Olá, eu sou Mayara Costa e sou a Miss Rio de Janeiro CNB 2018. Atualmente estudo jornalismo, amo viajar, adoro dançar, sair com os amigos e estar com a família. Ser modelo começou como um hobby que aos poucos foi virando uma paixão. Me tornar a Miss Rio de Janeiro CNB 2018 foi algo que mudou minha vida completamente. Está sendo uma honra representar o meu estado, o maior concurso de beleza do país. Nos vemos no dia 11 de agosto no hotel do Bosque em Angra do Jeite. Conto com a doceira de todos.